Olá, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Mil Artes na Cozinha e hoje eu trago pra compartilhar com vocês a receita de um galeto assado na airfryer, receita que dá super certo, tá aqui a prova maravilhosa, olha, rende muito e um prato apetitoso, anota aí os ingredientes que eu fiz pra fazer o galeto na airfryer e faça, faça pra quem você ama, já se inscreva, seja bem-vindo se você é novo aqui, deixa aquele joinha, aquele comentário e venha somar comigo se você é novo aqui na família Mil Artes na Cozinha. Hoje nós vamos fazer um galeto, um não, dois, né, assado na airfryer, esse é defumado, tá vendo? Já tá descongelado, tá defumado, temperadinho, eu vou tá colocando dois que cabem aqui na airfryer e vou tá usando algumas batatas rústicas, essa aqui é aquela que vem pré-frita, né, se você não tiver, pode tá colocando a que você tem aqui mesmo, essa aqui em casca, você pode tá descascando, dando uma fervida, né, e colocando pra, eu vou colocar com o peito pra cima, como esse é defumado, eu vou deixar 25 minutos a 180 graus e ele não tá congelado, ele tá resfriado só, eu deixei descongelar, eu comprei ele assim, deram 1,8 kg, os dois, né, colocaram algumas batatas, se você quiser passar manteiga, pode passar também, fica bom, eu não vou passar não pra ficar mais saudável, eu vou deixar a 180 graus, aí eu mostro pra vocês como que ficou essa delícia. O tempo de assar o galeto vai ser o tempo suficiente de dourar as batatas também, com o tempo, você abre, dá uma olhadinha, se houver necessidade, você vira, mas, olha, que lindo que ficou. Eu deixei 15 minutos, agora eu vou estar virando, olha como ele já tá bem douradinho desse lado, as batatas estão quase assadas, eu vou estar virando, né, e deixando mais uns 10, de 10 a 15 minutinhos, olha, já tá bem, bem quente, a aparência tá linda e o sabor, com certeza, perfeito. O nosso galeto já está pronto, nós vamos fazer aqui uma decoração, já tá colocando ele aqui, ó, servir bem bonito, olhem que maravilha! Olha, gente, rende muito, super quente, olha, chega tá soltando, nós vamos colocar as batatas, olha, bem tocadinhos, então, tá aqui a prova que a receita dá super certo. Tá aqui a receita do galeto, finalizada, feita com muito amor e carinho, faça, faça pra quem você ama, porque dá super certo e é delicioso! E aí